Mas ela é pra ele, mas ela é pra ele Se tenta pegar a minha gangue, vai pra lá lá Embora não de diamante, ela sabe que eu não sou qualquer um Eu sou só mais um, eu vou levar o vichu Dando tapa no seu bumbum, dentro da minha x1 Dentro da minha x1, eu vou levar o vichu Falha no sexo, na nota de sangue, bem vira que ontem O que ele é o reto finge, vale mais do que muita gente Não importa seu gasto de má, pagando tudo o avistar Só tá faturando demais, os dinheiros são multiplicados Lembrando o tempo de defesa, quase me perdendo o crime Sempre com a cara do crime, mesmo não sendo do crime Te tomo parado na blitz, você preta não te grife Falou mais de ti, o anti-vip, tempo chuta a cara da elite Só sei onde nós chega, vagabundo, entretado Entrar no meu caminho, se tu ainda duvidar Deixa ele vir, meu segurança já é O Trita é R$, outs, outs Se você quer tocar minha gangues Vai é se falar tudo Agora né o Didi Os moleques são de angústia Vem pra cá, tudo que é linda Os moleques são de angústia Vai virar de latim Levanta a perninha Descende, subindo Vem perdendo a linha Vai virar de latim Levanta a perninha Descende, subindo S.I.M., olha a bolha Os moleques são de angústia Vem pra cá, tudo que é linda Os moleques são de angústia Vai virar de latim Levanta a perninha Descende, subindo Vem perdendo a linha Vai virar de latim Levanta a perninha Descende, subindo Vai virar de latim Vai virar de latim Vai virar de latim Descende, subindo Vai virar de latim Vem perdendo a latim Mas tu precision Joga essa banda pro cima e não para Vem pra festinha que aqui tá o caô Joga essa banda pro cima e não para Vem pra favela que aqui tá o caô Nota 10 pra você Nota 10 pra você menina Nota 10 pra você que sentou muito firme Pra tropa aí Nota 10 pra você Nota 10 pra você Nota 10 pra você que sentou muito firme